Ah, e de avião de novo? Eu não acredito. É? E você fez xixi? A sua fralda tava cheia? É, e Totô você fez também? Fez. E quem te trocou? A vovó? E a vovó trocou você. E você tomou banho de pia? Não acredito. Deus sou luz, você engoliu o ar, né? A mamãe viu que você engoliu o ar. É, né? Vamos mamar de novo? Vamos? Então vamos mamar.